Isso aqui estende primeiro, então você vai agachar. Eles estão trabalhando força e potência. Então o primeiro eles vão fazer na força e o segundo é na potência. Então o push press, como ajuda da perna, mas o segundo eles vão entrar embaixo da barra também. Precisa de muito mais velocidade. Dois exercícios combinados também no mesmo exercício, no mesmo bloco. O PO, a gente trabalha a força básica, né? Que supino tem agachamento, hoje é dia de empurrar. A gente combinou com a barra fixa e agora pra cima da cabeça. Segunda, a gente trabalha mais perna. Terça, quarta, mais empurrar. E sexta, mais puxar. E aí, dependendo da fase mais perto do campeonato, a gente mescla, puxar e empurrar. É exatamente essa partida ali. que eles sentem nos lados pequenos. O maluco diz, você tá puxando e o cara tá te empurrando. Você tá empurrando e o cara tá te puxando. Então a gente tem que nessa briga aí. Pra gente fortalecer bem essas duas capacidades. Vai ou não? Vou agir. Vou agir. Três. Já desce. Quatro. Cinco. 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 Jesus salvado, mano Vamos Chora agora Vamos ver depois Reino duro, luta fácil Se engana quem fala que o treino tem que ser... Tem que ser muito... O treino é difícil O processo é rápido Agora o cara tem que saber Quanto mais duro ele trabalhar Mais preparado ele vai chegar Óbvio que tem prioritização, planificação Tem fases de treinamento Mas o treino tem que ser duro Tem que botar o coração, botar a cabeça A intensidade Se na hora que chegar o campeonato Do outro lado vai ter um cara que irão arrancar sua cabeça Se você não der o seu sangue no treino Quando chegar na luta Você não vai saber quão ruim você pode estar Qual posição ruim que você pode estar Quanto sufoco você pode tomar Então assim... Se você tá tomando esse sufoco como um tiro de bike Você pode ter certeza que Quando você tomar uma pressão lá no campeonato Você vai conseguir sair Sua cabeça vai estar tranquila Você vai conseguir sair da situação muito boa A gente tá aquecendo bem o posterior A gente vai fazer clean Clean, puxada E hang clean Nessa saída com velocidade Pra você tirar no exterior E aquecendo bem a lombar Sempre aquecendo o lombar Lembra uma articulação solta Sempre boa a crescer muito bem A gente tá com o atleta O Maurício que acabou de operar o MCA Então ele tá... O treino dele é diferente A gente tá trabalhando só no nível superior A gente tem uma fera Vai chegar gigante A gente vai pegar os atletas Música Trava a bunda lá em cima Desce Quando eu saio do chão A primeira eu só posso Eu só faço isso no ombro Certo? Tendo o corpo Trago rápido no ombro Depois, na sequência Eu já recebo a barra E faço um high pull da coxa Desceu Já bate, sobe Já bate E clean Bora Ombro Puxada Clean Aí, pode ficar Música 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 Esse foi um treino Aqui do PGG Black Sheep Fit Vocês acompanham o treinamento da galera da Dream Art O mesmo treino tem um aplicativo Vocês vão fazer o mesmo treino dos campeões mundiais da galera de elite Então você pode ser profissional ou amador Se você quer ser só o melhor atleta da sua academia Sem competir Passar o carro nos seus amigos Você precisa ter uma preparação física ideal Vem aqui com a gente Fechou? Mais um capítulo aí do nosso treino Galera preparada Os caras de São Casca Grossa Se quiser Seguir a gente lá Arroba PGG Black Sheep Fit Vai tá aqui no vídeo Segue lá Vocês vão acompanhar muito mais Tchau Tchau